Palmeiras não tem mundial. E aí, tio? Pelo menos meu time tem mundial. Copa Cachaça, mano. 51 é número de pinga. Se liga, meu. E aí, mano? Mas e o mundial? E pra você aí que também é bobo e acha que o Palmeiras não tem mundial, assiste este vídeo aqui. Assiste. Salve, salve, rapaziada. Os Boca Palmeiras na área. E me fala uma coisa. Palmeiras é o maior campeão nacional. Maior campeão nacional. Palmeiras é o campeão do século XX. Disparado o time no Brasil com o maior número de títulos do século XX. E tem gente ainda que consegue e inventa coisas pra diminuir a história do Palmeiras. É complicado, né? Porque a gente já falou no último vídeo sobre a seleção. O Palmeiras sempre representa a seleção brasileira. Palmeiras ganha tudo. Uma infinidade de títulos. E tem gente que precisa encontrar motivos ou mentir sobre motivos. Exatamente. Pra diminuir os nossos títulos. Você, palmeirense, quando entra naquela discussão saudável de bar, ou vai tirar sarro daquele gambá, daquele bambi, dos sardinhas, o que eles respondem pra você? Oh, mano. Firmeza, tio. Pelo menos o meu time tem mundial. Cara, o Palmeiras é, sim, o primeiro campeão mundial interclubes. E hoje aqui, nós, os Boca Palmeiras, vamos deixar claro pra vocês como é que foi a Copa Rio de 1951. Então, se liga aí. 1950, Copa do Mundo no Brasil. Os brasileiros naquela febre de queremos ganhar o primeiro título mundial. E nenhum lugar melhor do que a nossa própria casa pra gente ganhar o primeiro título mundial. E aí, afinal, foi no Maracanã. Contra o Uruguai. E todos nós sabemos o que aconteceu. O Brasil perdeu o jogo. O episódio ficou conhecido como Maracanaço. E o Uruguai foi campeão do mundo, na Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil. Os brasileiros ficaram indignados com essa situação. Muito. Como assim um país que tá agora se resolvendo num esporte chamado futebol ainda não ganhou um título mundial e dentro de casa. Exatamente. Em 1951, a CBD, a antiga CBF, com autorização e co-participação da FIFA, fez o quê? Criou a Copa Rio, que era o torneio intercontinental de clubes. Pera, 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 pera. Repita. Torneio intercontinental de clubes. Isso significa que envolve os continentes. E se envolve os continentes, gambá, é mundial. Acabou, é mundial. O que aconteceu nesse torneio de 51? A Copa Rio. Existiam dois grupos, Grupo A e Grupo B. E os jogos eram divididos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, era disputado no Paquembu. E no Rio de Janeiro, era disputado no Maracanã. Certo. Então, esses grupos ficaram divididos como? No grupo do Rio de Janeiro, a gente tinha o Vasco da Gama, que era o atual campeão carioca. O Áustria-Viena. O Sporting, de Portugal. E o Nacional do Uruguai. Certo. No grupo dos jogos daqui de São Paulo, nós teríamos a Sociedade Esportiva Palmeiras, que pra quem não sabe, foi o campeão paulista de 1950. E como uma curiosidade aqui, como não tinham os torneios nacionais ainda, a CBD escolheu o Palmeiras, representando São Paulo, e o Vasco, representando Rio de Janeiro, por ter sido os atuais campeões estaduais. E aí, nesse grupo, nós tínhamos o Palmeiras, o Nice, da França, a Juventus, da Itália, e a base da seleção da Iugoslávia, que era o time da Estrela Vermelha. Certo? Então, assim, na época, rapaziada, eu sei que é muito diferente dos padrões de hoje, dos clubes de hoje, mas na época, a gente estaria falando o quê? De Barcelona, Real Madrid? Sim. O Palmeiras, que era o atual campeão paulista de 1950. Por isso que foi escolhido como representante de São Paulo. Vamos falar agora um pouco da trajetória do Palmeiras aqui na Copa Rio. Exatamente. O Palmeiras que estreou no dia 30 de junho, em pleno Paquembu, ganhando de 3x0 do Nice, da França. Nossa, e 3x0 é um belo placar. Sim, pois. E pra quem conhece um pouco da história do Palmeiras, a gente vai falar dessa escalação mais pra frente, mas o Palmeiras que já tinha o Berdan, tinha a Valdemar, tinha a Dema, era um time de jogadores, o Jair, que talvez o principal representante dessa época tenha sido o Jair. Logo depois, o Palmeiras, no dia 5 de julho, bateu o Estrela Vermelha, que era um grande time, por 2x1, de virada, num jogo onde relatam, você não tava lá pra assistir e nem eu, que foi... Não, não tava. Pelo menos nessa vida aqui eu não tava. Mas na outra, será que você era alguém lá, velho? Deixar pra lá. Palmeiras 2, Estrela Vermelha 1. Exatamente. E com essa vitória, o Palmeiras já estava, sim, classificado pra semifinal. Com isso, o Palmeiras foi pegar a Juventus da Itália, no dia 8 de julho, já classificado. E aí, o que aconteceu? Então, o Palmeiras poupou o time titular inteiro. Por opção mesmo, né? Por opção mesmo. E, infelizmente, o Palmeiras acabou perdendo esse jogo da Juventus de 4x0, né? Mas lembrando que o Palmeiras estava com o time reserva. É, foi um sacode do time da Juventus, na verdade. O Palmeiras, pelo que a gente lê e vê em vídeos, optou em poupar mesmo o time pra seguir na competição. E esse jogo aconteceu um episódio muito curioso. O Palmeiras é uma fábrica fantástica de goleiros, uma escola de goleiros. E o Oberdan, apesar de ter pego um pênalti nesse jogo, dizem que falhou, que tomou um gol meio esquisito. Então, o Jair, junto com o treinador do Palmeiras, junto com uma decisão com a diretoria também, optaram em afastar o Oberdan. Hoje em dia, se um jogador é afastado, o que ele faz? Ah, vai falar aqui, vai falar ali, causar intriga no elenco pra tentar derrubar o treinador. Fazer, não, vocês conhecem jogadores de hoje em dia. E o que o Oberdan fez nessa época? O Oberdan, que foi talvez o primeiro grande camisa 1 da Sociedade Esportiva Palmeiras, falou, sem problema nenhum. Eu vou pra semifinais. E eu vou fazer o quê? Eu vou treinar o Fábio Cripa. Sim, o Oberdan foi até o Rio de Janeiro na semifinal, não pra jogar, mas sim pra ajudar o seu companheiro de equipe a fazer um bom jogo na semifinal. Outros tempos de futebol, hein, velho? Exatamente. Onde o cara realmente vestia a camisa. Será que é de Oberdan que veio o Joaquim de Moraes, que veio o São Marcos, que veio o Sérgio, que veio o Veloso, que veio o Fernando Pras? São goleiros que realmente vestiram a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nessa primeira fase da Copa Rio de 51, com esse resultado negativo do Palmeiras com a Juventus da Itália, o Palmeiras acabou se classificando sim, como o Dom citou, só que em segundo do grupo. E pelo fato de ter se classificado em segundo do grupo, a gente ia pegar na semifinal o Vasco da Gama, que pra quem não sabe, tinha grandes jogadores do Vasco que representavam a seleção brasileira desde o ano anterior. Exatamente. O Palmeiras foi jogar contra o Vasco da Gama em pleno Maracanã. Jogo duríssimo, jogo difícil. E no dia 12 de julho, pra 43 mil pessoas no Maracanã, o Palmeiras vence o Vasco da Gama por 2x1 com o gol decisivo do Liminha. Em pleno Rio de Janeiro. Em pleno Rio de Janeiro. Beleza, Vascão. Só que tinha dois jogos. O jogo de volta, dia 15 de julho, o Palmeiras vai lá e garante sua classificação pra final num empate 0x0 contra o Vasco da Gama. Eu já cheguei a pesquisar uma vez que alguns jogadores, inclusive, saíram bem machucados, que foi um jogo bem difícil, bem duro mesmo pra sociedade esportiva Palmeiras. Mas o que importa e que está na nossa história é que, a partir desse momento, o Palmeiras, sim, chegaria à grande final do primeiro campeonato intercontinental de clubes, a Copa Rio de 1958. Palmeiras e... Palmeiras e Juventus da Itália. De novo, nós e a Juventus, frente a frente, só que agora, no Rio de Janeiro. Só que o Palmeiras era Brasil. E o estádio inteiro cantava Brasil para o Palmeiras. Isso é muito legal porque, assim, independente de campeonato mundial ou não, falando sério agora, que é uma questão que a gente discute naquela conversa sadia de bar, o brasileiro, ele estava muito machucado do ano anterior. E o Palmeiras, naquela época, era Brasil. Sim. E assim, você gambazinho, você bambi, você torcedor mulambo, vocês foram lá assistir a gente e vocês torceram pra sociedade esportiva Palmeiras. Com certeza torceram pra nós e comemoraram muito o que aconteceu. Eis que no dia 18 de julho de 1951, o Maracanã praticamente lotado com mais de 70 mil pessoas, isso mesmo, mais de 70 mil brasileiros gritando Brasil, torciam pro Palmeiras. Palmeiras que foi enfrentar a velha senhora lá no Rio de Janeiro. Velha senhora? O que que é isso? É tipo um time feminino do Santos? Não, 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 não. Era mais uma final que o Palmeiras estaria jogando contra um time alvinegro, um time preto e branco, só que dessa vez é um time preto e branco grande. Um time grande. Exatamente. Da Itália. Da Itália. Juve da Itália. Exatamente. Palmeiras e Juventus da Itália, 1x0 pra sociedade esportiva Palmeiras com gol de Rodrigues. Exatamente. Gol de Rodrigues aos 20 minutos. O que levaria o Palmeiras a disputar um segundo jogo, podendo jogar pelo empate. Exatamente. Era uma vantagem que a gente tinha para o jogo decisivo. E no dia 22 de julho, o Palmeiras entra em pleno Maracanã escalado assim. Fábio Cripa, Salvador, Juvenal, Túlio, Luiz Vila, Dema, Lima, Canhotinho, Jair Rosa Pinto, Rodrigues e o Mestre Liminha, comandado por... Muito bom. Comandado por Ventura Cambon. Esse é o Palmeiras escalado pra pegar Juventus. E mesmo o Palmeiras tendo vencido o primeiro jogo, a Juve era ainda assim a favorita pra conquista do título, porque era um grande time. É verdade. A Juve da Itália entrou realmente com favoritismo por parte de todos. Até os brasileiros, muito pelo acontecido no ano anterior, já estavam... Hum, será que vai dar dessa vez pro Brasil? Exatamente. E começa assim a grande final Palmeiras e Juventus da Itália. E aos 18 minutos do primeiro tempo, a Juve abre o placar. 1x0 pra Juventus, jogando aquele banho de água fria em todo brasileiro, em todo palmeirense. Só que isso não fez a torcida parar de cantar em momento nenhum. Maracanã ainda continuava gritando Palmeiras e ainda continuava gritando Brasil. O primeiro tempo acabou, né? O Palmeiras, ou o Brasil, perdendo o jogo. Acho que rolou aquela chacoalhada no vestiário. Palmeiras voltou e logo no comecinho do segundo tempo, Rodrigues mandou pra dentro. Rodrigues pra dentro aos dois minutos do primeiro tempo. Isso já levantou a torcida, só que aos nove, a Juve de novo à frente, fazendo 2x1 em cima do Palmeiras em pleno Maracanã. Aí aquele segundo tempo, ataca, defende, todo mundo com o coração na mão. Pô, será que de novo, será que de novo em pleno Maracanã a gente vai deixar escapar? Dizem que foi muito disputado, né? Dizem que os dois times brigaram demais pelo resultado. Momentos do Palmeiras melhor, momentos da Juve da Itália melhor. E faltando 15 minutos pra acabar o jogo, mais ou menos aos 32 do segundo tempo, se eu não me engano. Ao invés de falar... Manda, 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 manda! Perte e contra o área, mas a pelota vai à vanguarda. Já vem para Túlio. Túlio vai caminhando. Vai ultrapassar a linha divisória do terreno. Abre jogo para Rodrigues. Esde, cabeceia para Liminha. Ganha Liminha jogada, entra pela área, vai fazer o Lebron. O tiro continuou, Liminha adiantou muito. Vai, volta, vai, tirou. Escapou de Viola. Gol de Liminha! Gol de Liminha! Lula, gol de Liminha! Gol de peito! Arrancando tudo que vinha na frente. Escapou de Viola. Entrou Liminha. E foi cair ao fundo das redes. E lá estão para fora da cama. A torcida prorrompe no grito de Brasil, Brasil, Brasil. Dois tantos a dois, 33 minutos da etapa complementar. Todo o estádio ainda vibra. E o seu eco repercute por todos os recantos espálidos extraordinários. Palmeiras, sim, o primeiro campeão mundial. Interclubes, considerado pela FIFA, sim. Considerado por todos. Nós somos, sim, o primeiro campeão mundial. E com um gol de Liminha, faltando 15 minutos para o final do jogo, o Palmeiras empatou 2x2 e levantou a taça. E a Avenida Paulista parou. Com o Gambá comemorando o título do Palmeiras. Com o Bambi comemorando o título do Palmeiras. Se para você aí, Gambá, que está assistindo o vídeo, também comemorou o título, cara. Não tem o que falar. O Palmeiras é, sim, o campeão mundial. É o que o Mauro Betting já conversou com a gente uma vez. O que interessa é fato e é foda. A Copa Rio de 1951 representou para a nação brasileira um grande título. E você, querendo ou não, foi o primeiro torneio intercontinental de clubes reconhecido e coproduzido pela FIFA. Entidade máxima. Aquela mesma que deu para você, Gambá, Bambi, Sardinha, os títulos de vocês. Então faz um favor. Vai estudar antes de falar da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, rapaziada. Viram esse vídeo? Aprenderam um pouquinho do que foi a Copa Rio de 1951? Agora, quando seu amigo vier zoar, falar que você não tem mundial e tal, manda o link desse vídeo para ele. Manda lá. Comenta com o link desse vídeo. E você que curtiu esse vídeo, claro, deixa o seu joinha aqui embaixo para nós palestrinos todos nos fortalecermos. E, claro, convido seu amigo para se inscrever no canal aqui dos Boca Palmeiras. Porque, se inscreva, toda semana, toda quinta-feira, tem um vídeo novo para vocês. Tamo junto, família. Falou!